É o Murilo Azevedo, pai, é o Murilo Azevedo, vem É, 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 nós tirando de gira em cima da R1 e também da R1 e sei É o Murilo Azevedo, pai, é o Murilo Azevedo, vem, vem, vem Ai, ai, caralho, vem, vem Ai, é o Murilo Azevedo, e a, e a picadilha dele é essa daqui, ó É, 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 100% chave, 0% swag, cada um na picadilha E a nossa é Juliette, com a mata na internet Zou a meia na canela, mas bate vira piranha Com nós dentro da favela, quando nós sai pra gastar Mais de 7 mil reais, mais de 7 mil reais, mais de 7 mil reais É sem brinco na orelha, jogado o boné pra trás Aparelho, dente de ouro, claro que o Murilo usa Vai, 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 assusta, assusta, toda vizinha, satélia, os tuta via Vai, 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 assusta, assusta, todos recalcados, até os cada viaduta Vai, 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 é o Murilo Azevedo, final de semana, curtindo com os alinhados Tá, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável 300 por minuto, de chavando baseado Tarará tranqueiro, tá fatorado, tá tranqueiro, tá fatorado Foca, mas não sou fope, teca mano, teca mano Mini Cooper tem vê-lo, acertei o boss Mas pode disfarçar As moleque do Fox, as moleque do Fox Solta o beatbox As moleque do Fox, as moleque do Fox O Murilo tá tocando e não acaba sendo O baile tá mordado, parecendo um formigueiro Esqueci o cão, acabou o meu dinheiro Paz virou ponteiro, essa porra de banheiro Paz virou ponteiro, essa porra de banheiro Paz virou ponteiro, essa porra de banheiro E ela já vem mamando, e já chega de joelho E nós bola o break, e vá fora com os parceiros Se ela bate em casa, a gente porra de banheiro Paz virou ponteiro, essa porra de banheiro Paz virou ponteiro, essa porra de banheiro Tá ligado, parceiro, no que eu vou te falar É Murilo Azevedo, já confuso pro ar Murilo Azevedo tá encostando e falou que a firma é forte Só o uísque, só o malone, só vira, é só o malone Só o uísque, só o malone, só vira, é só o malone Vai, 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 mostra pra ela que é a nossa filha É só o uísque, só o malone, só vira, é só É só o uísque, só o uísque, só vira, é vitória É Biladem, é Murilo, é Biladem, é Murilo Tá ligado, moleque, é louco, ele fala que tá, é tranquilo Eu falo, tá favorável, e acende esse baseado Porque ele não tem arrogância, faz enxergar uma ignorância Um Raiz Fala assim ó Ei, Segurança, me devolve a minha paranda Ei, Segurança, me devolve a minha paranda Tu não tens cero pra sem demaruana Oh, Segurança, me devolve a latinha do lança Oh, Segurança, me devolve a latinha do lança Tu não tens cero pra sem demaruana Titi Titi Johnny Titi Titi Johnny Titi Titi Johnny